Estou aqui no SAA e vou falar agora com o diretor executivo, o Eduardo de Assis, ele que está com o resultado das análises da água do Araras, que havia sido, então, cogitada a presença de mercúrio na água. Eduardo, você acabou de receber, então, o resultado do segundo laboratório, a contraprova. Eu gostaria que você nos falasse sobre este resultado. É verdade, Rosali. Nós estamos aqui em mãos com os resultados de todas as análises do material que foi enviado para a bioética, o Araxá Ambiental, e todos eles deram negativo. Nós enviamos duas amostras de areia, uma amostra de água bruta, uma amostra de água tratada da estação de tratamento e uma amostra de água tratada de ponta de rede. E todas elas deram negativos para mercúrio. Então, aquela primeira análise que foi feita pelo outro laboratório, então, ela fica anulada, então, que deu positivo. É, na realidade, ela serve para a gente como uma situação de alerta, porque realmente houve um laudo positivo do material com o mercúrio. Agora, nós estamos vendo que foi uma passagem muito rápida desse mercúrio, e haja visto que nós temos um resultado de uma análise antes e um agora. Então, foi uma passagem muito rápida desse mercúrio pela nossa barragem, pela nossa captação. E, felizmente, ele não passou pelo nosso tratamento, ele não chegou a entrar, aparentemente, pela estação de tratamento, haja visto que nós temos os laudos aqui e as análises da água tratada que não deram positivo para mercúrio. Sim, e agora, quais serão os próximos passos, Eduardo? Agora, nós continuamos com a investigação. Por enquanto, nós não vamos entrar com a água do Araras ainda na estação de tratamento, para ser distribuída à população. Nós vamos tomar mais algumas medidas para fazer isso com mais segurança. essa preocupação com a qualidade da água que vai ser servida à população. Então, nós vamos estar comunicando aqui às autoridades do resultado dessas análises e, a partir daí, tomar uma decisão de que rumo que nós vamos tomar. Agora, vocês podem ficar tranquilos, a população de Piuí. Nós vamos estar correndo atrás e vendo de onde saiu isso e como chegou esse material no Ribeirão Araras. Isso, vocês podem ter certeza disso. Ok, muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço a todos vocês e, mais uma vez, esse resultado dessa análise vai estar aqui na portaria do SAAI, na recepção do SAAI. Qualquer cidadão que queira, está dando uma olhada, está vindo verificar e nós vamos colocar também no nosso site. Qualquer pessoa que quiser verificar, está aqui à disposição de qualquer cidadão que vence.